A palavra de vida eterna O Evangelho de São Mateus capítulo 6 Versículos 19 a 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não junteis tesouros aqui na terra onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu onde nem a traça e a ferrugem destroem nem os ladrões assaltam e roubam porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração O olho é a lâmpada do corpo Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão Ora, se a luz que existe em ti é escuridão Como será grande a escuridão? Caríssimo irmão, caríssima irmã Em todas as latitudes dessa terra Nós encontramos gente que se enriquece muito Ao lado de outros que não tem nenhum mínimo para viver E o evangelho que nós ouvimos agora Mostra o como a traça e a ferrugem corroem A riqueza quando ela é acumulada sem os princípios morais, sem os princípios éticos Quanta gente está desmoronando por aí Nessa nossa pátria fora Justamente pela malversação do dinheiro público As riquezas ilícitas E a riqueza em si pode ser procurada Mas quando você não coloca na frente de Deus Deus tem que passar na frente Onde está o tesouro está o coração O evangelho de hoje pode ser visto na sua prática Quando tantas e tantas pessoas Vêm desmoronar a própria vida Porque a segurança que tinham É colocada onde não deveria estar o coração humano Deus nos dê a graça de viver de uma forma diferente É palavra de vida eterna Deus nos dê a graça